Olá meus amigos e amigas, pessoal amado e querido, desejo para vocês uma Páscoa maravilhosa, cheia de paz e alegria e de muito amor, tá bom? Eu quero deixar mais um louvor autoral, tá? O título desse louvor é Contra o Vento. Esse louvor conta a história de um filho que saiu da casa do pai, onde o pai cuidava com todo carinho e foi viver suas aventuras na rua com os amigos. Mas quando acabou todo o dinheiro, toda a fortuna que tinha, ele contou sabendo que é bom contra o pai, tá bom? Filho pródigo, né? Então é mais ou menos assim, ó. Mais uma vez eu estou batendo na porta, alma quase morta. E o rosto molhado, eu estou chorando. Mais uma vez eu errei, eu fui enganado. Sofri um bocado, mas estou voltando. Pai, contra ti eu peguei, não te escutei, eu agi sozinho. Sem Deus cuidado, chorei, só me machuquei, errei o caminho. Pai, eu te peço perdão, tenha compaixão, me dê um abraço. Pai, longe das tuas mãos, eu olhei no chão, vi os meus pedaços. Agora eu quero viver, para te servir, segui os seus passos. Agora eu quero viver, para te servir, segui os seus passos. Cancei de andar contra o vento, e vagar no esguro. Só em ti eu encontrei, lugar seguro. Quero ser livre, ser solto, com alguma no espaço. Tira meu nome do livro, de medo e fracasso. Agora eu quero viver, para te servir, segui os seus passos. Pai, contra ti eu peguei, não te escutei, eu agi sozinho. Sem Deus cuidado, chorei, só me machuquei, errei o caminho. Pai, eu te peço perdão, tenha compaixão, me dê um abraço. Pai, longe das tuas mãos, eu olhei no chão, vi os meus pedaços. Agora eu quero viver, para te servir, segui os seus passos. Agora eu quero viver, para te servir, segui os seus passos. Cancei de andar contra o vento, e vagar no esguro. Só em ti eu encontrei, lugar seguro. Cancei de andar contra o vento, e vagar no esguro. Cancei de andar contra o vento, e vagar no esguro. Cancei de andar contra o vento, e vagar no esguro. Quero ser livre, ser solto, com a pluma no espaço. Cancei de andar contra o vento, e vagar no esguro. Cancei de andar contra o vento, e vagar no esguro. É isso aí meus amigos, louvor, autoral, estou deixando para vocês aqui, contra o vento. Espero que você goste, deixe aí seu like, faça seu comentário, se inscreva e compartilhe. E nessa páscoa eu estou deixando só louvor, para a gente fazer assim uma confraternização maravilhosa, uma reflexão linda do que é as coisas de Deus, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau gente, valeu!